Luciano Moreno e Banda Columbre 1 Senão ele vai te chifrar E naquela confusão tava todo mundo olhando Gritando, batendo palma enquanto os dois tava brigando Ela segurava o rabo e ele puxava na corda Lá no meio da galera eu ouvi alguém gritando Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem vai levar chip Ei, a vaca é dação legal Eu cheguei um dia desses lá na beira do gado Uma confusão danada ninguém sabe explicar Tinha uma mulher valente falando assim pro marido Você não leva este boi senão ele vai te chifrar E naquela confusão tava todo mundo olhando Gritando, batendo palma enquanto os dois tava brigando Ela segurava o rabo e ele puxava na corda Lá no meio da galera eu ouvi alguém gritando Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem leva chip Se a mulher soltar o rabo o homem vai levar Vai levar chip Música 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 Música